Agora a gente vai trazer a reportagem justamente do Limana, hoje de manhã ele e a nossa equipe fizeram um giro nos ambulatórios gerais, em unidades de saúde, mostrando a situação da procura das pessoas para fazer teste de Covid. A gente sabe que acumula sábado e domingo, muita gente acaba não procurando a unidade de saúde e aí todo mundo vai, ou muita gente vai, na segunda-feira. Resultado, filas em muitas unidades de saúde aqui de Blumenau, os números estão subindo de pessoas contaminadas com o coronavírus e vamos ver como é que foi o movimento então, agora de manhã aqui em Blumenau, reportagem no ar. Logo pelas primeiras horas da manhã, o movimento já era intenso nos ambulatórios de Blumenau. Muitas pessoas precisaram ficar horas na fila em busca de atendimento médico e de testes para a Covid-19. No bairro da Velha, inicialmente, a população recebeu a informação de que o ESF Adelina Brickheimer estaria fechado por conta de um surto de Covid-19. No meio da manhã, a unidade foi reaberta após uma das servidoras testar negativo para o coronavírus. Mas mesmo assim, a fila do Ambulatório Geral do bairro estava imensa. E aqui no Ambulatório Geral do bairro da Velha, que fica na rua José Reuter, o movimento é bastante intenso também. Olha só o tamanho desta fila. Ela chega a alcançar o terminal aqui do bairro. Tanta gente procurando atendimento. Conversei com algumas pessoas que relataram que chegaram por aqui por volta das 7h30 da manhã, das 8h da manhã, e ainda não conseguiram atendimento. Agora, são 9h40 da manhã, o momento que a gente faça a reportagem. Muita gente com bastante sintomas de gripe e de Covid-19 em busca da realização do teste de Covid para saber se está doente ou não. Na fila, os pacientes ficaram aglomerados. Muitos tossiam e chegavam a passar mal enquanto aguardavam o atendimento. Uma outra reclamação era de que quem acabava de positivar para a Covid-19 precisava ficar na mesma fila, perto de outras pessoas que ainda não tinham sido diagnosticadas com o vírus, para poder receber o atestado. No Ambulatório Geral do bairro Ponta Aguda, a mesma situação. A população aguardava no lado de fora da unidade. Alguns relataram para a nossa equipe que procuraram por atendimento em outros AGs e foram encaminhados para o do centro. E mesmo assim, precisaram aguardar mais de duas horas na fila. No Ambulatório do bairro Garcia, a fila contornava a estrutura do prédio. No mesmo local, estavam pessoas com sintomas gripais e outras em busca da vacina. Teve gente que chegou por volta das sete horas da manhã e até às onze horas ainda não havia sido atendido. No final de semana, os Ambulatórios Gerais da Velha Garcia e Itoupava realizaram mais de 1.200 consultas médicas. A procura por testes também foi bastante alta. Só entre sábado e domingo, quase 1.500 pessoas testaram positivo para a doença. São mais de 4.700 pessoas nesse momento que estão com o vírus ativo aqui em Blumenau. Estão em tratamento. O número ainda de UTI e enfermarias de ocupação, tranquilo. Não continua basicamente na mesma situação da semana passada. O Estevam Limana está girando ainda com a nossa equipe aí nas ruas. Já entrou ao vivo agora há pouco. A qualquer momento, ele pode entrar com novas informações sobre esse movimento nas unidades de saúde aqui de Blumenau nesta segunda-feira. Sobre o que a gente mostrou agora aqui na matéria, a Prefeitura divulgou uma nota para a gente passar aqui para o amigo e amiga do Balanço Geral que o número de atendimentos nos ambulatórios gerais aumentou consideravelmente nas últimas duas semanas, assim como na rede privada, como a gente tem falado aqui, inclusive. Nas duas primeiras semanas de janeiro, foram feitos mais de 170 mil atendimentos na atenção básica. No mesmo período do ano passado, os agentes fizeram cerca de 110 mil atendimentos, então um aumento bastante elevado entre consultas médicas, vacinação, dispensação de medicação e outros atendimentos ofertados nas duas primeiras semanas do ano. A Secretaria de Promoção da Saúde identificou que a grande maioria dos atendimentos de síndromes gripais são casos de sintomas leves que poderiam ser atendidos pelas equipes de saúde das unidades ESF. O Poder Público reforça que segue trabalhando para contratar novos profissionais para reforçar as equipes, mas que há dificuldade de encontrar profissionais. Atualmente, 66 vagas estão disponíveis no processo seletivo que está aberto e vai ter convocação nesta segunda-feira, hoje então, dia 17, a partir das 6 da tarde, no Salão Nobre, o município tentando contratar profissionais, especialmente médicos, para atender toda essa demanda. As imagens que você acabou de assistir aí são desta manhã, do movimento nos ambulatórios gerais. A qualquer momento, novas informações a respeito desse assunto. Mas cabe aqui um aviso aí para a nossa população, tem que ter mais paciência nesse momento, porque a procura aumentou e a gente tem que aguardar as ações do município. Os AGs estão abertos, os ESFs agora, está tudo ali, está tudo concentrado, né? Teste Covid, é vacinação, é o atendimento normal. Pode rodar de novo as imagens aí, por gentileza, se tiver a fila na Velha. Eu mesmo estive pessoalmente hoje lá fazendo reportagem no bairro da Velha e acompanhei isso aí. Imagina agora, nesse horário, com o calorão que está fazendo, essas pessoas aí na fila. E vale um reflexo, até recebi uma mensagem agora há pouco da minha amiga Lília Ribeiro, um abraço para ela, dizendo o seguinte, olha Rodrigo, o pessoal foi para a praia, final de ano, lá não tinha problema, né? De ficar no sol, ficar lá, enfim, Réveillon, Virada, Glomero. Só que a gente também não pode crucificar essas pessoas que estão aí, porque talvez a pessoa que está aí na fila agora, pode ser que ela não tenha feito o aglomero no final do ano. Então não dá para crucificar, não dá para a gente julgar. O que a gente tem que ter é paciência, aguardar as ações do poder público, o pessoal da saúde está se desdobrando para atender e para dar conta dessa demanda, e a gente está aqui mostrando o que está acontecendo, que é isso. Aí no Agenda Velha hoje de manhã, essa fila é enorme para fazer teste contra a Covid, né? Teste de Covid, muitas pessoas têm testado positivo.